Música Amigos do Papo Cult, é com muito prazer que a gente recebe Dado Vila Lobos, nesse videocast, Cristina Braga que passando aqui por Fortaleza, no Teatro da Caixa Cultural vieram trazer o projeto Arpista e o Roqueira sobre esse projeto que a gente começa hoje Tudo bem pessoal? Tudo jóia, tudo bom Cristina, eu queria saber como é que nasce esse projeto nessa junção aí, o instrumento era dito, pode ser dito assim? Sim, eu acho que é justamente o protagonista desse espetáculo aí é aquele instrumento que tá ali, que as pessoas em geral quando vêm assistir, né, voltam muito surpresos tipo, e falando, nunca tinha ouvido o som de uma arpa ao vivo e é muito incrível E se lembrar, vocês sabem, né? Não, não Não, não é uma bomba, vocês que todos conhecem esses outros instrumentos todos aí agora a arpa é realmente cheia diferente e agora ela tá assim, na frente e interagindo pra ser o Dado que não é louco, inclusive eu, né, pra tocar com eles Então como é que foi isso? Então como é que foi essa história, chamar o Dado, juntar o popular, o rock e a música era dito? Olha, foi uma menina em comum que apresentou a gente Maria Teresa Moreira que compõe também com Seguraça e aí a gente gravou nos discos um do outro e aí foi bacana pra caramba uma tendência, né, de sintonia musical, de combinarem as coisas e aí pensou em fazer E aí Cristina veio com a ideia, puxa, por que a gente não traz essa sintonia justamente pros palcos, né, pra cena, pro público, né, ao vivo E aí eu falei, ok, vamos, e aí começamos a combinar O que é legal é que vocês, né, nesse projeto tem composições de vocês e releituras, né, como é que foi difícil, assim, a escolha de repertório, fazer essas, de repente, rearranjar alguma coisa, como é que foi todo esse processo, também, tipo, a escolha de repertório Ah, foi uma delícia, né, foi muito bom, foi muito fácil, na verdade Sensacional, é, porque, enfim, a gente tinha combinado de tocar as músicas que eu gravei no disco da Cristina, as músicas que a Cristina gravou no meu disco Aí, ah, ok, vamos tocar, então, o nosso repertório, então, a gente tem o repertório da Lidia Urbana e tem o repertório da Cristina, que ela já tocava ao vivo, né, de música popular E eu aprendi muito, porque, em momento algum, eu pensei, na minha vida, sequer, tocar, não sei, Santa Morena, de Acordo Bombolim, ou tocar o canon de Pachelbel, no, lá, na música da região, e tal, então, essas coisas que foram fabulosas, assim, de vocês realmente É o que eu falei outro dia, agora eu entendo a função de um fá, com a sétima e a... Qual é a função? Qual é a função? Que função é? Eu não sei, mas tem uma função melódica que eu sei, que vai acontecer E a Cristina tá falando que aqui é Char de Ouro, né, Fortaleza, que... É, esse ano a gente tá terminando o torneio É, a torneio da Caixa Cultural E como é que vem sendo esse caminhar da torneio? Ah, é maravilhoso, o público é maravilhoso, tem sido super bacana, justamente por isso Porque o Dado, ele reúne os dois universos nele, né, ele é sobrinho deitor Villa-Lobos Meu DNA erudita É, e é, o Dado, Villa-Lobos, então, de Villa-Lobos a Villa-Lobos E vai, a gente tem tido pessoas de todas as idades, pessoas de todas as formações E sempre, do Legião Os fãs do Dado, os fãs do Legião, os fãs... As pessoas que gostam também de música, enfim, erudita, que vão ter uma obrigação, enfim... Certo, aí o projeto, né, o projeto... Tinha senhorinhas, tinha senhorinhas Tinha senhorinhas Tinha senhorinhas Tão do Legião também, né O que é legal é bem, já que fecha, né, vocês fecham a turnê Mas vai ter um desdobramento, vai ter uma parte 2, vai me DVD, vai me CD O que é que vai ainda brotar dessa parceria? A Cristina é uma pessoa muito empreendedora, sabe, ela tem muitas ideias, ela pensa em muitas coisas Ela pensa musicalmente, mas pensa empreendedoramente também E ela tem ideias, uma das ideias que ela tem é de a gente fazer só um disco de Villa-Lobos, por exemplo Não é? Dado de Villa-Lobos Dado de Villa-Lobos Dado de Villa-Lobos Não, tocando só clássicos do maestro e tal, nesse formato assim, com arco, guitarra, sei lá, uma orquestração muito rara, não sei Mas acontece, e a gente vai, a Cristina me convidou pra tocar em Bramemburgo, na Alemanha, em fevereiro A gente vai cantar, a gente vai cantar aqui hoje, né? É, não incrível, uma orquestra sinfônica Então eu tenho uma chance de poder vivenciar essas experiências, né? Graças a Cristina Imagina Então é desgrado por você E o Dado assim, né Dado, falando dessa coisa de empreendedorismo, você também tem, a gente conhece umas facetas suas, você tinha um selo Sim, sim Você lançou muita gente, tem um programa, né? Tem um programa, sou ajudado, tem essas coisas todas Mas eu, como administrador, eu fui julgado, um juiz falou que eu era incapaz, administrativamente incapaz Eu ouvi um juiz falar isso pra mim Falei, é, eu como empresário Pensa de alguma forma retomar isso, lançar outras bandas Sim, a gente tá agora retomando lá no Rock, no estúdio até É, tem um, a cena que tá meio precária, tá meio difícil lá no Rio de Janeiro, pelo menos Não tem muitas, então as pessoas que tão lá gravando no estúdio, a gente tá pensando em ativar um selo e tal, nessa coisa do streaming digital Quem sabe fazer vinil, mas tá muito caro Isso é um outro passo, então a gente deve lançar o CD do Marcelo Calado, que é o baterista da banda C Que é tão maravilhoso, né? Que ele é ótimo E a banda do Estevam Cazé, que é o nosso dinheiro de som ar no estúdio, chama Meia Banda, que é incrível Então são coisas alternativas, realmente Aí você falando dessa, né, como tá essa não vira, e assim, como você, hoje, né, como você avalia a cena do rock brasileiro? É, sinceramente eu não vejo cena do rock brasileiro mais, enfim, como deveria ser, não sei se seria, o que seria Mas eu digo assim, a estrutura, né, o empreendedorismo realmente falta E não é culpa de ninguém, não, é assim, é porque o país é destino Então, eu não sei, não tem palco Tem uma cidade do Rio de Janeiro que não tem palco Não só pro rock, mas pra outros gêneros, o que for Você não tem Então, sem palco, não há música É, eu quero as considerações finais de vocês A gente... O pessoal que assiste o papo, que lê o papo, curte Poxa, a minha que é uma delícia, tá aqui, tá super... É a primeira vez em Fortaleza? A minha é... Nossa, a minha é incontável, né Eu já estive aliciando três vezes nesse hora aqui Eu sei, há pouco tempo que eu estive aqui, né Estive aqui, é, tocando com o meu trio Lá no Norte Shopping Isso, foi incrível Messianicamente, eu senti esse cuidado Mas enfim, maravilha, a gente tá aqui Esse show é só alegria, muita diversão, muita paz, muita... Você realmente lidar com música de uma forma integral, assim, de um jeito... É ao vivo, é tal, é a arpa, é a banda, é o joca, é o Ricardo A gente se diverte A produção do Cacim, né, Alexandre Cacim? Cacim, Cacim produziu o disco dela Enquanto fui gravar Ela me chamou pra gravar e eu chamei pra produzir meu disco Legal Perfeito Bem, a gente fica por aqui e até o próximo videocast Obrigada, Dada, Dada Cristina Valeu Caixa Cultural também Muito obrigada Obrigada, Dada Cristina